Estamos começando mais Mulheres Empreendedoras e hoje estamos reunidas com algumas mulheres que falarão de 2012 e a perspectiva para 2013. Então, meninas, Regina, como foi? Como está sendo esse 2012 para ti? O meu 2012 está sendo muito bom, graças a Deus. Tive bastante saúde, tive grandes projetos que foram realizados. O meu trabalho dentro do Senai, que é um trabalho na área de moda, a gente teve um projeto muito grande, trabalhamos com a Carsten esse ano. Durante um ano tivemos um evento de sucesso agora em novembro, finalizando essa parceria. Comecei também na TV Bapitonga, junto com os nossos amigos. Tivemos ali durante quatro meses o programa Identidade Cultural, um programa que eu gostei muito de fazer e estou até sentindo saudades já, mas vou voltar, viu? Me aguardem que daqui a pouco vou estar de novo na telinha com vocês e a gente vai falar de moda. Agora o meu assunto no ano que vem, né, Rita, vai ser falar sobre moda, que é uma área que eu, na realidade, atuo. Então, acho que 2012 foi muito proveitoso, para mim foi maravilhoso. Tive várias conquistas, não só na questão profissional, na questão pessoal também, na questão familiar. E espero que 2013 venha, assim, redobrado de coisas boas, né, de bênçãos. Porque o que a gente espera, em primeiro lugar, a gente pede a Deus no próximo ano é saúde. A gente já está saudável, né? Depois é trabalhar bastante, correr atrás dos seus sonhos, realizá-los, colocar em prática. Porque às vezes a gente sonha muito e fica no sonho. Então a gente tem que sonhar, mas já ir planejando quais são as atitudes para o próximo ano. Eu realmente tenho uma esperança muito grande que 2013 vai ser muito, mas muito, muito melhor que 2012. Eu também tenho essa percepção. 2012 foi realmente um ano, está sendo um ano, né, de grandes vitórias, de algumas batalhas, né? Com certeza. Foi bem puxado, foi um ano que, assim, que a percepção que eu tenho desse ano foi um ano que a gente já começou com um aspecto de meio do ano, né? Um exagido, uma correria, tudo para ontem, as coisas aconteceram. Parece que ele passou muito rápido também, né? Ele passou, passou. A gente viu já era metade do ano, já estamos agora beirando aí o final do ano, né? É, quando chegou em julho mesmo, a sensação foi que já estava, era dezembro, né? E agora dezembro já está passando, gente, a gente está chegando ao fim, né? E Ana, a tua percepção de 2012? Também, é. 2012 foi um ano de batalha mesmo, assim. Foi um ano de muitas conquistas, mas foi um ano de bastante trabalho. Aos 45 do segundo tempo, né? Aos 45 do segundo tempo. Na verdade, ele começou, assim, aos 45 do primeiro tempo. Quem pensa que a gente não tem de futebol, né? Aos 45 do segundo tempo, ele vai se encaixando, assim. Foi um ano muito bom, realmente. Mas é um ano, assim, 2013, eu espero colher os frutos do ano 2012, sabe? É um ano que está terminando muito bem e que eu espero 2013 continue, assim, ainda melhor. A impressão, na verdade, é bem isso, né? De que esse ano foi um ano de batalha, de ajustes, né? Foi um ano de plantar, né? Em 2013, a gente esteja, assim, a gente plantou. É, semeou, arou, arou, a terra, plantou, e agora a gente vai colher os frutos. E a Dani? Também, né? Como já foi dito, nós estamos aqui praticamente quase em três anos, né? Mas também foi um processo de lapidações através, ali, do nosso, né? Enquanto professora universitária, pesquisadora dentro da SociESC e junto dos nossos colegas de trabalho, né? Outros professores, nossos coordenadores, nossos acadêmicos que através, também, de pesquisa e extensão nós estamos aí com essa visão empreendedora de forma sustentável essa responsabilidade socioambiental, né? Através do gerenciamento de resíduos sólidos buscando a questão de geração de renda, né? Muito importante. Junto da região, né? A região estávamos conversando sobre... Queima de empolgada no projeto dela. Nossa, o projeto dela é maravilhoso. Possibilidades de parceria entre o Senai e a SociESC que a gente possa fazer esse processo de moda sustentável, né? Trabalhar a geração de renda, fortalecimento dessas mulheres, né? A questão da identidade, né? A questão do gênero. Eu acredito que esse processo... Ainda estamos terminando o ano, mas... Novas perspectivas a todo momento. Na verdade, a gente não para, né? A gente não para. O tempo todo a gente fica... Eu acho que até é uma característica feminina, né? A gente vê que é antenada. Por mais que, às vezes, eles acham que a gente se reúne para tomar café ou para tomar um choppinho e para ficar falando de futilidade, a realidade não é essa. A realidade é que a gente... O tempo todo está fomentando negócios, né? Negócios, ora para a questão social, sem um fim de benefício próprio, ora realmente fazendo negócios, né? Mas a Dani, ela vive num meio, o meio acadêmico é muito dinâmico, né? E é claro que a gente, nós, né? Enquanto profissionais em nossos negócios, a gente percebe esse acelerar do tempo, né? Mas a Dani no processo acadêmico percebe isso muito mais intenso, né? Porque é um meio muito ativo. Sim, a necessidade de teorizar, né? De se colocar em prática tudo aquilo que os nossos cursos que nós oferecemos ali na instituição e o contexto sustentável, não só pela questão dos recursos, pelo discurso ambiental dos recursos naturais, mas por esse processo dinâmico mesmo de empreender, de inovar, a questão da função tecnológica, da tecnologia inovadora, né? E por isso, até um dos nossos discursos hoje é a implementação dessa Agenda 21 Universitária e nós estaremos buscando essas novas, né? Outros parceiros para poder discutir o processo da cidadania, discutir o processo da responsabilidade socioambiental. Essa percepção, o mundo acadêmico, ele faz esse movimento e a gente também, né? Está fazendo sempre esse movimento, mas essa ação tua, né? E a percepção de vocês nos seus negócios, ela foi uma percepção, é claro, de correria, de batalha, de luta, mas ela foi sim para um 2013 completo, completo de prosperidade mesmo, né? Sim, sim. É interessante porque a gente consegue trazer aí outras pessoas para próximo da gente que também têm essa visão, né? A impressão que eu tenho é que esse ano foi um ano assim, quem era gente boa, que tinha que estar com a gente, tá? E vai para 2013. E quem não tem que fazer mais parte da nossa rotina, ela está indo, fica em 2012, fica na nossa história, né? Fica em 2012. Mas vão embora. De certa forma, eu acredito ainda que vão se lapidar e vão começar a se integrar no processo, né? Sim. De certa forma, eu acredito que pensei. Sim, é que cada um aceia o tempo nas coisas. Às vezes a gente consegue ter uma percepção mais rápida, por isso que a gente caminha mais rápido e está mais adiante. Então, essas pessoas não deixam de ser pessoas boas. Ou momentos bons. Realmente são momentos que fizeram parte, mas a gente continua porque a gente tem que continuar, né? Depois, independente do tipo de experiência que você tem com a pessoa, né? Sempre alguma coisa não se leva de bom, né? Mesmo a experiência de repente, aparentemente, não sendo tão boa, né? Ah, sim. Coisas que você vai evitar de repetir. É um processo de aprendizagem, mesmo. Atitudes, né? De lapidação, né? De lapidação, a ideia é um crescimento. É um crescimento. É um crescimento. É um crescimento. Meninas, a gente tem muito para conversar. Nós temos mais dois blocos de bate-papo, tá? Nós vamos encerrar agora e voltamos logo em seguida. Olá, dando continuidade ao nosso bate-papo, a esse encontro de hoje diferente para o programa Mulheres Empreendedoras, dou a palavra agora para a Ana, que é arquiteta, que tem algumas coisas, assim, interessantes que ela desenvolveu durante esse ano e vem desenvolvendo enquanto gestora. É, na verdade, eu saí um pouquinho da área de projeto, de arquitetura, e passei para a área de ensino à distância, né? Então, até a gente estava falando de ensino, de tecnologia. Eu passei a trabalhar com o ensino à distância já em 2011. E o ano de 2012 é um ano que realmente, assim, eu pude ir atrás de novas tecnologias, eu pude desenvolver alguns cursos da minha área, que é a área de arquitetura, que é a área que eu trabalho. E toda a parte de cursos online, ela tem sido muito procurada. Ela tem sido, assim, 2012 foi um ano que, para mim, essa percepção, ela só se consolidou, na verdade. Existe um ensino forte à distância, né? Cada vez mais, cada vez mais as pessoas procuram o ensino à distância, seja para a formação profissional, seja para uma especialização. Eu mesma acabei fazendo pós à distância esse ano. É, e isso é um caminho sem volta, né? Porque hoje abrange muita gente que não tem tempo, não teve oportunidade. Eu acho que isso é, acho que é assim, foi uma percepção fantástica. São novas metodologias. Aprendendo para uma realidade de um espaço vivido, vamos dizer assim, né? Você estava falando de ensino à distância. Como que foi para você? Porque tem que ter uma certa disciplina, né? Tem. Para mim, a pós, assim, particularmente para mim, foi puxado, porque você tem que ter a disciplina de fazer, né? Fazer os trabalhos, fazer o ensino, render. E, assim, a gente quer mulher, mãe, empresária, né? Assim, eu hoje não tenho mais escritório, já tive, mas mesmo assim você acaba, continua no mercado, né? É gestora, né? Então, eu tenho um filho pequenininho, então para mim foi, assim, realmente você tem que se regrar, você tem que disciplinar, fazer os trabalhos certinho, fazer o acompanhamento online, porque essa parte também é importante, né? Porque existe toda uma equipe por trás do ensino à distância, e essa equipe te dá suporte, essa equipe que acaba organizando, fazendo com que o trabalho realmente funcione, né? Que o trabalho renda, que o aluno tenha o aprendizado. Tem toda uma equipe preocupada em organizar essa sistemática para que o aluno consiga aprender realmente. Então, essa parte, assim, muita gente até um tempo atrás falava assim, ah, ensina à distância, cursinho online, né? É como se não fosse a mesma coisa, não tivesse validade, né? Hoje, assim, eu fiz pós em design instrucional, então eu pude aprender muito dessa parte, que para mim fazia falta, né? Como eu tenho formação de arquitetura, me fazia falta no ensino à distância ter a parte de design instrucional. E com essa parte eu pude ver que realmente tem toda uma equipe atrás, tem todo um processo por trás disso, de como fazer o aluno aprender, de como fazer ele fixar esse conteúdo, né? Para que ele saia realmente não com o diploma, mas com o aprendizado, né? E essa... Nós estamos falando de quatro mulheres, quatro mulheres mães. Duas com os filhos crescidos, mas que não dão menos trabalho, né, Regina? Esses dias a Regina levou um susto, mas nós duas temos filhos pequenos. Nós sabemos o quanto vocês sofreram, tá? Quanto doeu, porque é esse sentimento mesmo, né? A sensação, a sensação para a gente que trabalha, tem filho, já existia uma rotina de vida, né, profissional, e aí tu abdicar do teu tempo para ter alguém, né, gerar alguém e criar, e é para o resto da vida isso, muitas vezes eu, que estou com a minha filha de dois anos e quatro meses, pensei em desistir em prol dela, né? Como foi para a Regina, como foi para a Dani, que já tem os filhos maiores, é esse sentimento mesmo? Eu encontrei com uma mãe essa semana que te sinta, fica tranquilo, minha filha está lá chorando, porque o bebê está o tempo todo com infecção de garganta, porque está na escolinha, adaptação, no primeiro ano, eu disse, e ela disse, ai mãe, eu não sou uma boa mãe, né? Esse sentimento, acaba passando mesmo, eu acho que pela questão da mulher ser mais sensível, né, está sempre preocupada com o todo, a gente é a mãezona, e não é a mãezona só dos filhos, é a mãezona de todo mundo, então, qual é a percepção? Isso realmente acontece, vocês que já têm os seus crescidos? Sim, eu acho que ainda mais hoje, para a gente estar nesse processo cada vez mais de inovação, de busca, de novas oportunidades, maiores responsabilidades, né? Então, eu acredito, vocês que são mães recentes, com certeza, eu acho que estão passando por um processo até diferenciado do meu processo, porque os meus filhos já estão, já são acadêmicos, vamos dizer assim. Sim, os meus filhos têm quantos anos? Eu tenho uma filha, Adriela, de 19, e o André, de 17. Então, o meu cassino lá hoje tem 1,97m de altura, e o processo que vocês hoje estão passando, vamos dizer assim, há quase 20 anos atrás, era um processo diferente, e nós estávamos ainda naquele processo de estar em casa, de ter um tempo maior a questão dos filhos, e hoje, com toda essa função, a questão empreendedora, essa inovação, o nosso processo dentro do mercado, é que nós temos outras responsabilidades, de repente, outros olhados, enquanto mãe. Mas é assim, a gente, acho que todo quanto é mãe que trabalha, lá dentro do seu coraçãozinho, tem um sentimento de culpa, é tipo, você não dei tudo que eu devia dar, devia parar de trabalhar, mas ao mesmo tempo, quando você quer parar, você fala assim, mas eu não vou ficar completa, daí eu não vou entregar aquilo que eu mereço para a filha. Então, o que eu fiz na minha experiência de vida? Eu tentava o tempo que eu tinha com a minha filha, que fosse um tempo de extrema qualidade com elas, de contato, de troca de experiência, de afeto, de carinho, que foram poucos, porque na realidade eu trabalhei sempre muito, trabalhava de manhã, de tarde e de noite, o tempo que eu fiquei com ela, assim, o tempo integral, foi o tempo da minha licença maternidade, e quando foi para levar para a creche, aquela dor no coração, né, porque são muito pequenininhos ainda, mas aí tive a sorte da minha mãe vir e cuidar dela. Mas assim, acho que o que eu digo, é você estar com o teu filho o máximo que você puder, no tempo disponível que você tem, e dando uma maior qualidade de relacionamento com ele. Aí isso dá uma certa tranquilidade, né? É o respeito, é essa confiança, essa relação importante que nós estamos com os filhos. Finalizamos agora esse segundo bloco, ainda temos mais um, bem interessante, aí falando sobre mulheres empreendedoras de modo geral, e também as perspectivas, o que a gente vai colocar em prática para 2013. Fique aí e aguarde. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco, aqui nesse bate-papo interessante, com essas mulheres empreendedoras, as mães contando suas histórias, o que aconteceu em 2012. E a Regina, no primeiro bloco, ela falou que em 2013 ela vai ter uma novidade para a gente, da TV, que vai ser um programa voltado para a moda, que é o segmento de atuação dela. E aí, Regina? E essa moda sustentável que está sendo explorada, né? Eu acho que assim, a moda cada vez mais ela está consciente para essa questão da sustentabilidade, até porque o nosso planeta exige isso, né? Não só na questão dos recursos naturais, nossos filhos também, né? É, os nossos netos, né, que vão vir por aí, a gente tem que cuidar deles, tem que cuidar do planeta para eles, né? Mas assim, a moda sempre teve essa preocupação. É lógico que na área da moda, na área texto principalmente, a questão da sustentabilidade, ela, ela, de uma certa forma, tem um problema grave de preço no produto. Mas isso com o tempo, eu acredito que vai ser resolvido, as pessoas já estão tomando consciência que tudo aquilo que é feito de maneira sustentável é um pouquinho mais caro, mas é mais benéfico para o nosso planeta. E a novidade, eu já falei, né? Eu não queria contar tanto, porque eu queria deixar essa novidade lá para fevereiro. Mas hoje a gente tem a sua presença, com certeza. A gente vai estar na televisão, Babi Tonga, no canal 9, né? Junto com vocês, que eu estou morrendo de saudades desde novembro, porque eu não estou na telinha, né? E já ansiosa para voltar, a gente vai estrear um programa que fala sobre moda, sobre cultura de moda principalmente. E o interessante desse programa é que a gente quer torná-lo, assim, num meio de comunicação para socializar o conhecimento de moda. Porque as pessoas acham que moda é muito... Moda está voltada para o luxo, né? Muito voltada para o luxo e às vezes muito voltada para a questão do glamour, né? Mas por trás da indústria da moda tem todo um trabalho, tem todo um processo, né, Dani? É toda uma questão de profissionalização das pessoas para que... essa roupa que você está vestindo, eu estou vestindo, né? Os nossos acessórios, né? Que está todo mundo chique de acessórios, assim, dentro da tendência, né? Tudo isso tem um trabalho muito grande de criação. Então, esse programa, eu, na verdade, quero transformá-lo, né? Num ponto de encontro das pessoas que querem realmente, que gostam de moda, mas que queiram entender a moda na sua essência. Então, não só a moda do desfile de moda, né? Não só a moda do glamour, mas também a moda do desfile de moda, das tendências, da pesquisa de moda, desse trabalho que a Dani desenvolve, que é um trabalho sustentável, que também está gerando renda, né? Para uma determinada camada da população. É a responsabilidade. É a responsabilidade social. É o processo de um organismo desenvolvimento. Exatamente. É o processo de várias... Exatamente. Entender a moda de uma maneira mais profunda e mais ampla. Todo mundo, as minhas meninas, as minhas meninas, que eu digo, são as minhas alunas lá do Senai, do curso de produção de moda. Ai, professora, esse pessoal não entende o que é moda, porque quando a gente fala, ah, eu estou fazendo moda, elas perguntam assim, você vai costurar? Sim, vou costurar também, né? Na arquitetura, você vai fazer um desenho? Não. Na verdade, toda essa parte de criação, ela é meio desconhecida. Ela é meio desconhecida, realmente, assim. As pessoas conhecem muito pouco. Quando a gente vai trabalhar o processo da gestão ambiental, nossa, mas vai ter que plantar água, é cuidado da preservação ambiental, não é só esse processo. É um tripé que ele vai sempre buscar a melhoria quantia de várias relações, que é a questão têxtica, a questão da moda, a questão de produção, de inovação, tecnologia, empreendedorismo. São várias funções que, para que se alcance o processo de sustentabilidade, a sustentabilidade econômica, cultural, educacional, ambiental, no ensino. Então, existe essa necessidade. E a moda é um dos setores econômicos do país que mais gera renda. É o segundo setor maior empregador. A primeira é a construção civil e o segundo é o setor têxtil. Claro que a gente não fala só do estilista, a gente fala da costureira, da modelista, o técnico têxtil, a pessoa que faz a arte. A gente passa todo esse processo. Exatamente. E uma coisa que é importante, as pessoas terem noção do valor que elas realmente têm. Exatamente. Eu estive em uma palestra há uns meses atrás e o rapaz, o palestrante, ele estava falando sobre a vida e tal, e a minha mãe eu tinha muito orgulho da profissão da minha mãe para uma escola pública. Muito orgulho da função da minha mãe. Vocês sabem o que a minha mãe fazia? Ah, médica, eu sei, advogada, eu sei, era engenheira. Não, a minha mãe era empregada doméstica. Ah, e a minha mãe também é empregada doméstica. Mas é isso, os valores, a percepção e a importância disso, de hoje eu estar desenvolvendo um trabalho que ele não tem uma remuneração grande, mas ele tem um valor muito grande. porque alguém que está vestindo uma roupa, é alguém que está dirigindo o carro que eu fiz, ali está a minha mão, alguém que teceu esse tapete que eu estou pisando, alguém que fez isso aqui para que a gente sentasse confortávelmente. Alguém construiu esse edifício que a gente está aqui. Sim, olha a importância, nós todos temos uma importância muito grande e essa consciência, mas eu acredito também que isso está muito voltado para a questão da nossa educação, a forma de educar lá da base é uma educação que ainda precisa ser trabalhada. A gente vê nos Estados Unidos que lá eles têm esses encontros dos pais, qual é a tarefa do pai, o que o pai exerce, o pai vai lá e participa do encontro, conta de aula toda. Isso é interessante. Mas, Dani, 2012 foi muito legal, finalizando muito bem, 2013, muitas ações positivas. Sim, muitas ações positivas, muitas perspectivas em relação à questão da sustentabilidade acadêmica, um processo que nós estamos já em desenvolvimento de novas ações sustentáveis, em parcerias acadêmicas, empresariais, em relação à responsabilidade socioambiental, a questão de uma construção de desenvolvimento de uma agenda de uma universitária para que a gente possa, todo esse processo que a gente está discutindo, ele venha a ser colocado em prática. A responsabilidade enquanto cidadão, enquanto relações daquilo que já foi comentado aqui, da importância da mulher hoje no trabalho, o quanto nós evoluímos e ainda temos muito a evoluir, porque são ainda grandes os preconceitos, as questões enquanto mãe, enquanto um processo mesmo de mulher nesse espaço. De social também, a própria sociedade a gente já ganhou muito, mas a própria sociedade, a própria empresa, ela ainda tem que abraçar um pouco essa causa feminina, e querendo ou não, claro que já existem milhares de iniciativas de empresas que têm creche para as mães, mas ainda tem aquele ajuste, cada vez mais a mulher tem ido para mercados que ela não era acostumada a ir, a construção civil mesmo, que é a minha área. Hoje tem mulher trabalhando na obra, tem mulher erguendo parede, tem coisas que até, sei lá, uns 10 anos atrás era quase que impossível, a gente não via, não imaginava. Mas a percepção de modo geral, nós que estamos aqui, estamos no mercado de trabalho, estamos ativas, estamos, e somos mulheres dinâmicas, podemos dizer que nós estamos indo muito bem, obrigada. Sim, com certeza. Eu acho que programas do nível do Mulheres Empreendedoras é um programa que faz a diferença, porque eu acho que é a oportunidade de você falar de outras mulheres, de cases de sucesso, de conhecer as mulheres na sua trajetória de vida, e o programa em si e o contato com essas mulheres possibilita que a gente cresça e comece a se envolver com causas para que a gente também ganhe mais espaço. Eu acho que quando a gente começa a mostrar a cara, a gente começa a ganhar mais espaço, credibilidade e respeito. E a educação das mulheres também, né? As nossas filhas hoje, a sua, que eu tenho menino, mas você que tem menino, a educação feminina também mudou, né? Sei lá, nos anos 70, a mulher quase que ia para a escola para acompanhar os homens. Ela não sabia exatamente o que ela ia fazer com aquela formação, com aquela educação que ela tinha, né? Hoje não. Hoje a gente sai, assim, a gente já forma as menininhas desde o início para ser uma mulher empreendedora, para ser uma mulher que tem a sua profissão, o seu trabalho, o seu espaço. O seu espaço, né? Busca o seu espaço. e essa percepção também mudou bastante. Então, cada vez mais, a gente, é um caminho sem volta, não tem como a gente voltar para aquilo que era nos anos 70, por exemplo. Meninas, nós ficaríamos horas aqui batendo papo, conversando, nós temos muita coisa para contar, para falar, eu acho que um assunto acaba puxando o outro, mas o nosso programa está indo ao final. Eu convido vocês a fazer um brinde para a gente finalizar esse ano com toda a honra, né? Toda a glória que a gente merece. E conto com vocês para o próximo ano, para que a gente esteja próxima, e o programa Mulheres Empreendedoras está aí, é um espaço aberto para a gente utilizar. Muito obrigada. Obrigada. Vamos ao Brinas. Ó o sucesso, né? Ó o sucesso, né? Ó o sucesso. E as meninas e todas as mulheres aqui. Todas as mulheres. E Joinville do planeta. Pronto. Ó o sucesso. Tchau, tchau.